Num balão mágico, super fantástico, sempre roubando o seu like Eu não sei como sair aqui agora, ah... Ah! Ah! É, essa foi tira e queda, mas quem não tá em queda é o meu irmão Ele tá evoluindo muito rápido Já tá quase no nível máximo Vocês devem estar se perguntando E qual é o problema disso tudo? E eu vou mostrar pra vocês agora o que ele tá fazendo Vocês são muito engraçados O Vini se acha forte, mas não pode se transformar num dragão poderoso como eu Já o gelado, nenhuma garota gosta dele Diferente de mim, que sou muito famoso com elas O Samuka nem se fala Tá cada dia mais calvo Como é bom poder zoar vocês Já chega, Luan, vai embora agora Não queremos você aqui Eu já vou, eu já vou Mas antes, deem só uma olhada nas minhas novas frutas Essa daqui é a mais barata do meu inventário Você tem alguma mais rara que essa aí, Luquinhas? Eu não tenho fruta mais rara nenhuma Eu imaginei! Vocês estão todos falidos Que tripulação fracassada Um dia eu vou ter mais frutas que você, irmão Vai sonhando, irmãozinho Agora eu preciso ir Mais tarde eu volto pra zoar com a cara de vocês Ai, Lucão, eu já não tô mais aguentando o seu irmão Ele fica me zoando só porque não tem uma crush Além de ficar se gabando com aqueles cabelos noidos e sedosos Temos que nos vingar dele Eu não aguento mais esse cara me importunando Se ele estivesse aqui, eu acabava com ele agora mesmo Vão com calma, pessoal Uma vez, um monge me falou Que vingança não leva a nada Mas nesse caso vale a pena Ele precisa aprender a não brincar com o sentimento das pessoas Ele acha que só porque ele é o famosinho Pode fazer qualquer coisa Eu acho que vocês têm razão A gente pode fazer uma vingancinha Talvez uma vingancinha pequena Mas que vingança a gente vai fazer? Ele tá muito forte Tirando que a tripulação dele já é bem maior que a nossa Pensa, Lucão Pensa Tive uma ideia Existem outros meios de fazer isso Oi, meu amigo mascarado Quanto tempo, né? E desde quando somos amigos? Calma, eu vim em paz Eu não quero arrumar briga Pelo menos, não com você Se é que me entende Tem certeza? Sim, você pode confiar em mim Eu sou Lucão, cara de palavra Então eu não preciso disso Que roupa é essa? Gostou? É a nova linha de roupas do perigo Adorei, adorei Confia Mas espera um pouco Você é humano? É claro O que achou que eu era? Sei lá Talvez uma alienígena Que veio do espaço sideral Pra destruir a terra Você é um completo bocô Bom, e por que não tira essa máscara? Quero ver o rostinho lindo que tem por trás dela É, porque senão todos poderiam se apaixonar por mim Essa é boa Não tem como alguém ser tão bonito assim Agora eu quero ver Anda logo, tira Talvez um dia Mas o que você veio fazer aqui? Eu preciso dos seus conhecimentos, mascarado Você sabe o que é um computador? É claro que eu sei E por acaso você é inteligente o bastante pra hackear alguém? É, como assim? Tipo roubar a senha do Wi-Fi do vizinho Você sabe como é? Ah, então você é esse tipo de pessoa? É por outro motivo que eu preciso de um hacker Apesar que a Wi-Fi do vizinho agora tá bem fraquinha Ele precisa comprar um pacote melhor Oi, senhor Antônio Melhora essa internet aí, cara Não consigo nem gravar meus vídeos Continuando, mascarado Você consegue me ajudar? Quem você quer hackear? O meu irmão Você ficou maluco? Não se pode brincar com ele Relaxa, relaxa Eu sei o que eu tô fazendo Tá legal Mas você vai ficar me devendo uma Uma hora depois Tu-tu-tu-tu-tu Prontinho Tá legal E que roupa é essa agora? É uma roupa pra ficar mais à vontade Entrar no clima, hacker E depois eu que sou estranho Cadê? Cadê o quê? A senha A senha da conta dele? A senha da conta da minha mãe Ah, era pra hackear ela também? Ah, pera só um minuto Não, cara Ficou maluco? Se você fizer isso Ela vai acabar comigo A senha do Luan é Amo ursinhos 3, 2, 1 Isso é sério? Ah, 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 ah Olha bem Meu trabalho aqui foi feito Não se esqueça do meu favor Pode deixar mascarado Muito obrigado Tá legal O nome de usuário A gente já sabe Que é ClashWar10101010 E a senha é Amo ursinhos 3, 2, 1 Vamos tentar entrar agora Peraí Deu certo Eu tô na conta do meu irmão Olha só isso Agora eu não posso deixar As travessuras dele barata Chegou o dia da vingança Não é que eu consegui Entrar na conta do Luan mesmo A última vez Que eu vi os meus amigos Eles estavam na cafeteria Agora vou fazer o seguinte É claro que eu vou ir lá E transformado De dragão vermelho Legal Isso é muito maneiro Eles tão ali na frente Então eu disse Fica frio aí Entenderam? Porque meu nome é Gelado Meu Deus, Gelado De onde é que tu tirou Essas piadas, cara? São horríveis Ih, pessoal Olha só quem tá vindo ali Esse cara de novo Eu vou andar no pé E nada, Gelado Volta aqui Vamos acabar com a raça dele Eu não vou deixar ele Falar da minha calvície E ficar impune Vamos ao ataque, pessoal Ei, pera, pera Não Não, não façam isso Não façam isso Volta aqui Peguei ele Eles não me dão dano nenhum A conta do Luan É muito forte mesmo Essa voz Tá parecendo o nosso capitão Mas sou eu, bando de Bocó Sou eu, Lucão É mentira, pessoal Ele tá tentando nos enganar Com algum tipo de modulador de voz Pega ele, então Então é isso Calma, 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 calma Desistam Vocês nem conseguem mexer na minha vida Vamos te fazer pagar por tudo que você fez Mas eu não sou o Luan, Gelado Eu já disse Eu sou o Lucão Prova pra gente Samuca Provar? Provar como? Ah, eu sei a forma perfeita Por que você não conta um segredinho do Gelado Que só o Lucão saberia responder Isso é disso, pessoal Eu tô até acreditando nele Parece mesmo o Lucão O segredo mais engraçado dele Exatamente Por que você não conta um do Samuca? Ai, relaxa, Gelado Ele não é o real Com certeza não vai saber Eu não quero pagar pra ver O Gelado tem uma coleção de bonecas da irmã dele Coleção de bonecas, Gelado Ai, Gelado Ai, Gelado Como que se conquista uma garota Tendo uma coleção de bonecas Gelado É mentira dele Esse daí não é o Lucão Real Eu até acredito era em ti, Gelado Mas depois disso O que você pretende fazer agora Que conseguiu acesso à conta do seu irmão? Obrigado por acreditar em mim Eu penso em fazer tudo que passar nas nossas cabeças Por que então a gente não começa Deixando ele como um calvo de cria? Gastar os Robux dele? Ah, Samuca Eu adorei a ideia Poderíamos colocar até umas roupas de boneca nele Não gelado Então vamos às compras Vou começar pelo cabelo Vou comprar um calvinho de cria pra ele Gastar os Robux dele é uma maravilha Mas só esse corte calvo não basta Que tal um óculosinho da Barbie? Meu irmão tá com 1470 Robux É Robux pra caramba Vamos comprar esse óclean Como os meus amigos pediram uma roupa de boneca A única boneca que eu conheço É a Barbie A mais famosa de todas Também vai combinar muito com óculos E pra fechar com chave de ouro Vamos Não podemos ser chatos Ele precisa de uma bolsa Pra guardar os seus pertences pessoais E sem Robux Tá barato Tá no precinho E aí pessoal Gostaram do novo estilo do meu irmão? Eu nunca vi algo tão feio Agora sim eu tô feliz Queria muito ver a cara dele Quando eu vi isso aqui tá calmo Eu não gosto de bonecas Mas eu adorei isso Mas a zoeira tá só começando Tripulação A gente ainda tem muito Robux pra gastar E muitas trollagens pra fazer Hoje é o melhor dia da minha vida Finalmente o Lua vai ter o que merece De que maneiras podemos zoar ele Essa bolsinha ficou legal Só que eu quero mais Que tal gastarmos os Robux dele Pra comprar frutas quilo? Ótima ideia gelado Como a gente pode fazer isso? Deixa que eu levo a gente 3, 2, 1 e... Chegamos Onde é que a gente tem que ir cara? É ali na frente Vem rápido Ai eu tô ansioso A gente tem que sair aqui da mansão? Sim é aqui na frente Lucão Eu tô correndo Tô logo atrás de você Essas asas de galinha Não são tão rápidas gelado É só falar com essa casinha de cachorro Ok Vamos conversar com essa casinha de cachorro É claro O quê? Fruta quilo por 97 Robux gelado Essa vai ser a minha maior vigarice Compra, compra, compra Não é possível Eu ainda posso jogar no chão? Fruta quilo de graça pra todo mundo pessoal É festinha de fruta quilo Tem fruta quilo pra todo mundo pessoal Bom apetite O Luan ele tá com uma fruta dragon equipada Mas eu não tô nem aí Eu vou comer Sabe por quê? Porque eu não tô nem aí Samuca Você não vai comer a sua? Eu não Eu não como frutas Vocês não sabem disso? Eu vou aguardar pra vender pro perigo E quem sabe conseguir uma espada melhor Ótimo Samuca Boa ideia Próxima ideia Tripulação Alguém tem uma? Ele tá com asas de galinha Lucão Ele não merece isso Não é mesmo? Você tem razão gelado E que tal a gente ajudar ele A virar um humano de volta? A gente só vai tá ajudando Não vamos tá fazendo nada demais Não é mesmo pessoal? Olha capitão Eu acho que ele ficaria muito feliz com a gente Eu também acho Gastar alguns dos seus fragmentos Não dói o coração de ninguém Ele não merece essa asa de galinha Prontinho Voltou a ser um humano Ele não tem mais asa de galinha E agora pessoal? O que mais que eu posso fazer? Troca o nome da conta dele Assim quando alguém for chamar ele Ele vai pagar o maior mico Ótima ideia Vini E ele vai ter que esperar sete dias Pra trocar o nome novamente Essa é muito boa Eu adorei Chegou a hora da gente trocar o nome de exibição dele Esse Clash War 10, 10, 10, 10 Não é legal irmão O nome dele pode ser... Pera Ele é um cara durão Líder de uma tripulação gangsta Os tripulantes dele tem que respeitar ele Que tal... Gatinho Angelical Pronto Isso é sério? Gatinho Angelical Olá gatinho Angelical Tudo bem com você? Tudo bem comigo Vini E com você? Ah eu tô ótimo Melhor agora que eu te conheci Senhor gatinho Angelical Oi Por que a gente não vai pra um servidor público E faz trocas com esse nome novo? Como eu não tinha pensado numa ideia brilhante como essa Samuca Fazer trocas com a galera Vamos entrar no servidor público agora mesmo Prontinhos Chegamos num servidor público aqui Eu vou sentar pra fazer trocas Quem que vai ser o primeiro a trocar comigo? Tomara que seja um iniciante que sente nessa cadeira Pra gente fazer uma boa de uma troca Opa O primeiro sentou já colocando uma leopardo Uma dragon Uma veneno E uma massa O que? Pera O que que eu posso oferecer pra ele? Eu tenho umas frutas quilo Corte Ô irmão Você poderia ter umas frutinhas melhor aqui né? E se eu colocar uma dragon? Domínio Sombra Esse jogador não tem espaço pra fruta nenhuma Ele não é um iniciante Ele já é um propeiro Eu não vou trocar com ele Deixa eu sentar aqui do outro lado Acho que aqui eu vou encontrar jogadores melhores pra fazer trocas Opa Ah Ótimo Temos uma aqui Uma dragon Outra dragon Domínio E dog Mas é o que? Esse jogador também é muito avançado Não vai ser possível fazer uma boa troca com ele Hum Vamos ver o que esse aqui tem pra trocar Ele colocou uma magma de 850 mil Uma fruta terremoto de 1 milhão Na nalina não Não são frutas gangsta Ele deve ser um iniciante Vou dar uma fruta veneno É o dia de sorte desse caramelinho Trollando o Luan Mas fazendo uma boa ação Acho que tá compensando né? O peso da Vingança do Lucas O iniciante ficou muito feliz mano Não para de pular igual um bichinho pirueta Eu tava pensando O Luan ele precisa de um pet Tipo Eu e a minha tripulação A gente tem o caramelo Claro Ele é o melhor pet do mundo Quem que não ama um cãozinho caramelo Ele é muito sacana Mas deixa eu pensar Eu preciso comprar Um pet bem barato pra ele Tipo No precinho Opa Fala gatinho angelical Que mora logo ali Até o perigo Tá me chamando de gatinho angelical Eu preciso comprar um pet O mais barato que você tiver aí O mais barato Tem certeza? Sim O mais barato Mas ele vem com defeito De fábrica Tem problema? Perigo Eu tô falando que eu quero o mais barato Anda logo 200 Robux E negócio fechado Nossa 200 Robux E esse é o mais barato? Mas tudo bem Esses Robux Não vão sair do meu bolso mesmo Negócio fechado O que? E ele meteu no pet de novo Mas pera Cadê o meu pet? O que que é isso Que tá vindo logo ali? O que? Um porco Esse pet convidou muito Com meu irmãozinho mais velho Um porco igual a ele Eu vou batizar Esse porco de Pig O porco leiteiro Que foi porco? Não gostou do seu apelido? Caramba Ferrou O Luan deve estar tentando Entrar na conta Eu fui desconectado Ele vai querer acabar comigo Que roupa é essa? Você gostou Luan? Ficou linda Eu adorei seu corte de cabelo novo Por que que eu tô com aquilo no inventário? Cadê a minha dragão? Ah gatinho angelical É que com uns quilinhos a mais Você vai conquistar todas as garotas Do que você me chamou? Tá querendo que eu me transforme na raça V4 E acabe com você? Isso que vocês fizeram Que raça V4? Tem raça V4 com a nenhuma Cadê as rosas dele? Minhas frutas raras O que vocês fizeram com elas? Não é Luan Os inscritos precisavam de frutas E como somos pessoas caridosas E muitos legais Acabamos dando todas as suas frutas Para a caridade Primeiro Vini Aprende a falar Muitos legais Quem fez isso com a minha conta? Fala agora É óbvio que foi eu irmão E eu não tenho medo De falar isso pra você Entendeu? Você merece Por ficar zoando a minha tripulação Tudo bem irmão Não fala comigo nunca mais Sem papo Vai ter volta Se prepara E eu tô indo aí na tua casa Resolver isso de perto Por que aqueles miseráveis Fizeram isso comigo? Eu não entendo Eu sempre fui uma pessoa de bom coração Mas eu não merecia isso Ei você aí Quer ganhar 100 mil Robux Pra casa Mr. Beast É você? Sim E o primeiro que se transformar em dragão Na minha frente Leva 100 mil Robux pra casa Pronto Mr. Beast E os meus Robux? Não existe Robux Caiu igual um patinho Miserável Você me paga A vingança vai vir a cavalo Olha o que o meu porco tá segurando Um taco de beisebol Então essa vingança vai demorar Tá vindo a cavalo Eu já tô ficando por aqui Um abraço do Lucão Fiquem com Deus Tchau 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 Tchau